Vem pra cá Fé Ousadia Desafio Superação Essas quatro palavras Nortearam o nascimento do programa Checkup Há 25 anos Música Ousadia I was petrified To think that I'd never leave you without you by my side E então eu passei tantas noites Just pensando como você me deu certo E eu cresciente E eu aprendi como se me deu certo Então você é bem De fora de espaço Eu só queria que você esteja aqui Mas você é um pouco mais 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 Tu vem chegando pra brincar Com meu cará No teu capa no peito No cabelo ao vento Nos coparando nossas roupas O vará Mas tu és Tu és Seja as coisas Que coisa linda, hein? Pestão, hein? O povo chique Vamos repetir hoje, né? Que era essa animação Aqui no Ceará Só tem festa cívico Maravilhosa Pois é, Roger E a gente não poderia Deixar de dar continuidade A esse prêmio Ano passado O prêmio Ele foi bem comemorativo Aos 25 anos, né? E a gente premiou Pessoas que mais tempo Estiveram com a gente No check-up Nesses 25 anos Grandes profissionais E esse ano A gente decidiu Dar continuidade Ao troféu check-up Como uma forma De honrar Esses profissionais Saúde e estética Porque a gente merece Você já fez alguma coisa Por aqui? Oi? Você já fez alguma coisa Por aqui? De estética? Ainda não? Ainda não Eu já não fiz nada Muito de estética, não Mas tá muito jovem, né, gente? Tô ficando bem Já enrugadinho Acho que já, já Vai começar a aula Tentinha, esse povo Que joga futebol Magno, já fez? Não envelhece, né? Que é isso, gente? É uma fórmula De rejuvenescimento Pois é Mas antes de iniciarmos A previação Vamos agradecer Os patrocinadores da noite Claro Que é o que fazem Essa noite acontecer E eu tenho certeza Que você tem um monte aí Só gente boa Começa aí Só gente boa Posso começar? Pode Aze odontologia Transformando sorrisos Mudando vidas Aze odontologia Doutor Amidas Doutor Ana Maria Muito obrigada pela presença Centro de formação olímpica Do Ceará CFO O caminho para o pode Começa aqui Você sabe que a gente tem Um grande centro De formação olímpica Que forma atletas Olímpicos, inclusive Estou sabendo Maravilhoso Doutor Adriano Loureiro Ali à frente Desse CFO CLDO E CCO Há 25 anos Tratando seus olhos Com excelência Palmas Doutor Ana Maria Doutor Ana Maria